Oração para atrair riqueza financeira Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de conexão espiritual no canal Orações de Cura. Hoje nossa oração será dedicada a atrair riqueza financeira para sua vida, pois sabemos que as bênçãos materiais também fazem parte do plano de Deus para nós. Lembre-se de que a verdadeira riqueza começa no coração, com gratidão e fé, mas Deus também deseja que tenhamos abundância material para vivermos com dignidade e ajudarmos ao próximo. Vamos juntos buscar essa bênção, confiantes no amor e na generosidade do nosso Pai Celestial. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-lo a compartilhar nos comentários o seu pedido específico para a prosperidade financeira. Pode ser um novo emprego, um aumento de salário, uma oportunidade de negócio ou qualquer outra necessidade material. Estaremos orando por cada uma de suas necessidades, confiando no poder de Deus para trazer a realização do que você precisa. Sinta-se à vontade para fazer seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para fortalecer a manifestação da abundância em sua vida. Agora, convido você a abrir o seu coração e sua mente para receber as bênçãos que Deus tem preparado. Vamos orar juntos com fé e gratidão para que a prosperidade financeira flua em sua vida de maneira abundante e contínua. Amado Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, venho diante de ti com o coração cheio de gratidão e esperança. Tu conheces cada necessidade do teu filho e da tua filha, que agora clama por tua graça. Peço-te que abençoes abundantemente a vida financeira de quem ora contigo neste momento. Senhor, tu és a fonte de toda prosperidade e riqueza. Assim como multiplicaste os pães e os peixes, multiplica os recursos financeiros dos teus filhos. Que o teu poder divino abra portas de oportunidades, traga ideias criativas e proporcione crescimento em seus negócios e carreiras. Pai Celestial, remove todos os obstáculos que impedem a prosperidade de fluir. Liberta teus filhos de dívidas, preocupações financeiras e escassez. Que a tua luz ilumine o caminho para decisões sábias e investimentos prósperos. Ensina-os a serem bons administradores dos recursos que tu confias a eles. Deus de amor, peço que abençoes o trabalho das mãos dos teus filhos. Que seus esforços sejam recompensados e que a abundância chegue de formas surpreendentes e inesperadas. Dá-lhes clareza para reconhecer as oportunidades que tu envias e coragem para aproveitá-las. Senhor, que a prosperidade financeira seja usada não apenas para o bem-estar pessoal, mas também para abençoar os outros. Que teus filhos sejam canais da tua generosidade, compartilhando com os necessitados e contribuindo para o avanço do teu reino na terra. Em nome de Jesus, agradeço por atender esta oração. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenha certeza de que Deus ouviu a sua oração. A prosperidade financeira já está a caminho, pois o nosso Pai Celestial deseja ver seus filhos vivendo em abundância. Mantenha-se firme em sua fé e continue trabalhando com dedicação e honestidade. Lembre-se de que a verdadeira riqueza não se mede apenas pelo dinheiro em sua conta bancária, mas pela paz em seu coração e pela capacidade de abençoar os outros. A medida que você prospera, seja um instrumento de Deus para espalhar suas bênçãos ao seu redor. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como essa e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal Orações de Cura e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhuma oração que pode transformar sua vida espiritual e material. Sua inscrição é muito importante, pois ajuda a levar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da palavra de Deus nesse momento. Colabore também na divulgação da mensagem divina. Compartilhe a sua oração e traga mais pessoas para receberem o conforto e a esperança que só nosso Deus pode proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Estarei aqui aguardando para rezarmos juntos novamente. Que Deus te abençoe com prosperidade em todas as áreas da sua vida e que o Espírito Santo te guie em cada passo que você der rumo à abundância que o Senhor tem preparado para ti. Amém. 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 Amém.